Olá queridos irmãos e graças a paz Com muita alegria no meu coração que estou gravando este vídeo Para poder compartilhar com vocês Um dos nossos sonhos realizados aqui no Paraguai No ano de 2017 Eu após tocar e até escantar Eu pedia para Deus sempre Senhor, manda para a gente aqui tocar Nós precisamos de pessoas que venham a ajudar A gente tem esse ministério de louvor E Deus me fez entender que os tocadores que a gente precisa Ou que a gente precisava Estavam aqui diante da gente Tinha jovens, adolescentes Pessoas que estavam aqui na igreja local E o que demandava era preparo Então disponibilizar ferramentas para essas pessoas Para que elas pudessem se desenvolver E aqueles que se sentissem vocacionados Para o ministério local, na área do louvor Fossem despertados E então pudessem se preparar para nos ajudar aqui E eu falava assim Senhor, me ajuda a colocar esse projeto Um projeto que venha dar as ferramentas Para essas pessoas que querem aprender a tocar E graças a Deus Nesse ano, ontem dia 22 Nesse mês de novembro Nós iniciamos, né? Esse projeto O André, que a vinda dele aqui facilitou Foi uma mão amiga Na elaboração do projeto Na estruturação do projeto E ontem nós pudemos dar aí O pontapé inicial desse projeto Com dez inscritos, né? Todos aqui da nossa igreja Que vão estar aí aprendendo a tocar O projeto Eu Xadai Que é a escola de música aqui Esse projeto visa não somente preparar Os tocadores E os futuros ministros de louvor da nossa igreja Como também disponibilizar outras ferramentas Para que a gente venha desenvolver A igreja de Cristo As pessoas que se sentem vocacionadas por Cristo Para o ministério aqui Então, eu estou compartilhando isso com vocês Veja em seguida aí No vídeo como é que foi O primeiro dia de classe O lançamento do projeto Foi bênção de Deus Mais uma vez Eu agradeço a vocês Que têm estado conosco Têm sido aí uma ferramenta de Deus Para o projeto Trigo Cifroneira Tanto aqui do lado do Paraguai Como também do lado brasileiro Deus nos abençoe Poderosamente No nome de Deus Têm sido aí Legenda Pedro Esteves Legenda Pedro Esteves